Muito obrigada por participar, agradeço pela vossa presença e participação, antes de dar a palavra à Karine de Sousa, que vai fazer a introdução do webinar, queria dar algumas instruções da estrutura mesmo do webinar. Primeiro, para as pessoas que acabam de conectar-se, hoje hemos feito uma troca de contas. Eu sou a Manuela e a Karine, aqui neste momento é a Manuela. Então, eu só quero dizer que na estrutura do webinar vamos estar, como estados juntos, 40, 45 minutos, onde vamos tratar de diferentes assuntos e gostaríamos que vocês utilizaram o chat para fazer perguntas, para participar da conversa e justamente para estar conosco nesta participação do webinar. E depois, no final, vamos ter 10 minutos para fazer mais perguntas e mais aclarecimentos. E, dito isto, vou compartilhar a pantalla e dar a palavra à Karine de Sousa. Só um momento. Bom, mais uma vez, obrigada Manuela, obrigada Júlia e obrigada a todos pela presença e é uma honra mais uma vez a gente estar aqui junto com vocês e é um orgulho, uma honra. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karine, Karine de Sousa, sou brasileira, estou aqui em Veste, sou carioca, então o meu português é... Eu sou filha de vocês, mas o meu português é levemente diferente. Então, vocês vão ter que se adaptar hoje, um pouquinho, só por cinco minutos. Então, vamos lá. Bom, eu sou diretora do grupo KDS International Business Consulting, que é uma empresa de internacionalização que há 20 anos já trabalha com exportação, levando as empresas para o mercado brasileiro. Trabalho com isso e nisso a empresa cresceu, cresceu e deu origem a vários segmentos e através da paixão, amor e o amor pelo vinho e depois de 10 anos, nesse segmento, nos últimos 10 anos, nasceu aquilo que é, aquele que é o nosso projeto, o projeto KDS Food & Wines. Nós, através de um método muito, um método estruturado e que já foi depositado, certificado, um método de sucesso que nós levamos às empresas e conseguimos fazer com que essas empresas façam negócios no Brasil com resultado continuativo e não somente um ingresso às portas, como se diz, demos origem também ao projeto KDS Food & Wines, através dessa experiência de exportação. E isso fez, sim, que a KDS, ultimamente, fizesse esse salto de qualidade abrindo também aquilo que é a KDS Iberia. KDS Iberia é o projeto que é guiado por Manuela, Manuela Matseu, é a nossa italiana, mas que vive há 16 anos, não, 17 anos na Espanha, em Barcelona, mas que não vê a hora de fazer aquele salto para Portugal e todo dia ela lembra isso para a gente. E é a nossa responsável pelo projeto Iberia, guiando justamente a mesma coisa que a gente faz da Itália para o Brasil, está sendo replicado da Espanha e de Portugal para o Brasil e com o suporte da nossa Júlia, Júlia Tesari, que, além de me ajudar com a Itália, também faz todo o suporte para o mercado português. Então, o que nós fazemos é justamente ajudar as empresas, as vinícolas portuguesas e espanholas, além das italianas, a entrarem no mercado brasileiro. As empresas que já estão no Brasil, o nosso trabalho é aquele de suportar o crescimento delas dentro desse mercado. Então, a gente sabe muito bem como é difícil esse mercado, são 27 estados independentes, então, crescer nesse mercado é bem complicado, é um continente. Então, o nosso suporte comercial, fiscal é muito importante porque tem que ser estruturado, tem que ser estratégico. Bom, e é isso. Então, eu queria dar bem-vindos, dar bem-vindos a vocês, dar abertura a esse webinar que vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, pode parecer abstrato, mas não é, é uma fase delicada essa, que é o pós-vírus, mas é uma fase, acho que é uma oportunidade. Então, queremos desenvolver isso com vocês justamente porque temos uma visão de um mercado em crescimento, mas um mercado muito rápido, um mercado que já está pedindo, já está solicitando e que todo dia está bem ativo, assim como vocês, porque Portugal é um país na Europa, um dos países mais ativos nesse momento, e um dos países que reagiram mais rapidamente com tudo o que está acontecendo. Bom, então, eu desejo a vocês um ótimo webinar, uma ótima noite, um ótimo trabalho, meninas, e nos vemos no final disso aqui. Eu estou aqui só assistindo vocês, tá bom? Bom trabalho. Obrigada. Obrigada, Karine. Obrigada a vocês pela participação. E vamos ver, vamos ver com vocês por que decidimos fazer o webinar, justamente esse o segundo webinar, e vamos já dar continuidade a refletir com vocês sobre o que está acontecendo hoje, onde estamos hoje, onde queremos chegar e o que precisamos fazer para chegar lá. A Covid-19 rompeu os padrões e mudou os nossos hábitos. Os nossos negócios não são mais como eram antes, houve fatores que influenciaram e mudaram a nossa vida e a nossa maneira de fazer negócio. Eu queria saber se alguém de vocês, em qualquer momento, se viu na situação de não saber o que fazer, não saber como continuar, da falta do ar ou do oxigênio e de estar com uma sensação de que não vamos sair daqui. Mas bem, como se sentiriam se eu dizer-vos que sair daqui ainda é possível? Então, a Júlia nos vai introduzir agora dois dos quatro pilares deste webinar e vou dar a palavra a ela para começar. Muito obrigada, Manuela, e muito bem-vindos a todos. Eu sou a Júlia, como já sabem. Vou falar aqui dos dois pilares, dos quatro pilares que compõem este webinar, que são justamente o primeiro é a exportação na era do coronavírus. Então, quais são os desafios que nós agora tivemos que enfrentar? Já sabemos que o mundo da exportação mudou, as fronteiras fecharam, já não estamos mais em contato pessoal com os nossos clientes, é mais difícil ir à procura de clientes e fazer novos contatos, pois estamos sempre afastados. Então, o que é que podemos fazer para tornar esta situação à nossa vantagem? Então, é muito importante descobrirmos quais são os efeitos do coronavírus, que já sabemos, para aprender a usá-los de maneira estratégica e de maneira que os nossos negócios consigam continuar e possam continuar também nesta situação. Então, temos que ser inovadoras, temos que inovar os nossos negócios. Qual é a situação agora no nosso setor, que é o setor do vinho, que é o que nos interessa, não é? Então, desculpem. Então, nós agora vemos uma situação em que tudo mudou dos fatores e dos serviços que nós oferecemos aos nossos consumidores, aos nossos clientes. Por exemplo, a comunicação, o serviço, a promoção do nosso produto. A comunicação entre nós também mudou. Agora, é tudo através de uma tela, é tudo através de um ecrã, tudo através da internet. Nós estamos afastados, mesmo dentro das nossas empresas, e então temos que comunicar de maneira diferente com o smartphone, com o computador e os webinários, por exemplo. Também a comunicação externa mudou. Da mesma forma em que chegamos aos clientes, chegamos através da internet. E também estamos mais focados agora nos nossos mercados, podemos dizer, entre aspas, mais locais ou mais nacionais, né? Então, focamos-nos no que está ao nosso redor. Tudo isto pode ser resumido numa palavra que é o que vocês estão a ver agora aqui em amarelo. Então, o que é que podemos fazer com este teletrabalho e esta telecomunicação? Podemos, então, aprender uma nova maneira de comunicarmos com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e com os importadores. porque o foco qual é? O foco é entendermos, percebermos a importância dos nossos rótulos, dos nossos produtos, da história das nossas quintas, de nós também, e darmos uma valia a mais ao nosso produto para chegarmos à palavra-chave deste webinar, que é humanização. Mas, então, isto nos leva ao segundo pilar. O que é humanização? Porque é uma palavra, por si, já inovadora, uma palavra de que ouvimos falar muito, mas não percebemos muito bem ao que se refere. Então, vamos lá ver um pouco como é que podemos encaixar a palavra humanização no nosso dia-a-dia agora. Nós estamos a viver num momento um pouco esquisito, podemos dizer, porque no nosso passado recente houve um grande avanço da tecnologia, estamos todos a utilizar o smartphone, mas o smartphone tornou-nos mais social e menos sociais. E agora, que chegou o coronavírus, nós estamos obrigados a ficar em casa e aquele contato social, pessoal, nos faz falta. Nós temos saudades, porque no final, o que é que nós somos? Somos humanos. Então, precisamos do contato humano. E como é que o vinho se encaixa nessa equação? O vinho, desde sempre, nós sabemos pela história dele, pelas pesquisas que foram feitas sobre o vinho, nós sabemos que ele é sinónimo de tradição, é sinónimo de cultura, é sinónimo de companhia e convivialidade. Podemos falar que estas são as quatro palavras-chave do nosso vinho. E, hoje em dia, que estamos todos afastados, como é que podemos redefinir estas quatro palavras com humanização? Porque a primeira coisa que nós fizemos, desde quando fomos obrigados a ficar em casa, foi procurar os nossos amigos, colegas, parentes, pais, através de um ecrã e com um copo de vinho. Então, o vinho é companhia, é convivialidade, ainda é tradição, ainda é cultura de todos nós. Cada um tem a sua, mas é cultura que une todos nós. E o que é importante agora é a pessoa, não é mais, não estamos mais em contato com clientes, não estamos mais em contato com amigos, estamos em contato com pessoas. Isso é o que realmente importa agora. Mas humanização não pode acontecer nesta altura sem inovação. E agora a Manuela vai falar do próximo pilar, que é a inovação. Obrigada, Júlia. Eu agora vou partilhar com vocês um dos exemplos que na equipa de KDS normalmente solemos utilizar. Então, o que nós dizemos é, para começar a introduzir o conceito de inovação, é que o draão chinês expirou no custo de olhos. Todos os outros países foram atingidos pelas consequências. O que quer dizer isso? Que da globalização passamos para um processo de desglobalização, onde os fatores mais importantes estão a estar redefinidos. Uma nova maneira de fazer negócios e uma nova combinação dos fatores fundamentais para inovar na exportação. A inovação é o conceito clave, o conceito jave, o conceito mais importante. Então, há diferentes fatores como o planeta, as pessoas, o produto, o serviço, a cultura que se estão redefinindo neste novo conceito de hoje em dia. Por exemplo, referente ao planeta, o planeta nos enviou uma nova mensagem, que é o respeito a uma nova consciência da natureza. As pessoas e o produto são um novo foco da inovação, um novo foco da humanização do vinho, através também do novo conceito da nova redefinição do serviço do vinho, do serviço e da promoção. Sem dúvida, é muito importante e sem dúvida toda esta situação há criado a necessidade de fazer entender a cultura do vinho e também falar com a mesma língua da cultura do país do mercado do destino do vinho. Então, isso quer dizer, no caso do Brasil, chegar ao Brasil com a mesma língua ou fazer entender a cultura do vinho com a língua dessa cultura mesma. Então, tudo isso no conceito de inovação é uma redefinição também do rendimento e do ganho do novo negócio. E o futuro das exportações está na simplificação do processo, simplificação dos processos todos. E uma pergunta que nós vamos fazer é como será o empreendedor de amanhã ou como será o produtor do vinho de amanhã? Sem dúvida, todos esses fatores que já temos visto se vão refletir nos novos skills do empreendedor de amanhã, que são a liderança, a flexibilidade, a velocidade, a conexão, dentro de uma maneira de ser inovador e digital. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o novo empreendedor e o novo produtor do vinho deve ter a liderança no seu negócio, deve ter a capacidade e o mindset da flexibilidade para entender a mudança geral do mundo e do setor do vinho. A velocidade de adaptação à nova inovação e digitalização, assim como ter conexão com todas essas variantes, com todas essas mudanças, com o objetivo de ser o novo empreendedor, o produtor do vinho inovador e digital. Por quê? Porque senão tudo isso não é possível, ou não é possível entender melhor toda essa situação. Então, a minha pergunta é, vocês estão prontos para este novo desafio? Quem já estava pronto a tempo é a nossa parceira Dulce Porte, presidente da AIE, Associação Internacionalização e Inteligência Econômica. Ela vai apresentar parte de um vídeo à AIE e vai dar-nos algumas dicas sobre inovação e digitalização. Vamos ver o vídeo. A Associação Internacionalização e Inteligência Económica é uma associação empresarial fundada em janeiro de 2016, que pretende responder às necessidades que as PMEs portuguesas, em especial as micro e pequenas empresas, possam ter em processos de internacionalização. Focamos a nossa atividade nesta tipologia de empresas porque são elas que representam a grande maioria do tecido empresarial português e são elas também que denotam maiores dificuldades em aceder aos mercados internacionais de forma isolada. Na prosseguição dos nossos objetivos, identificamos oportunidades, fazemos a prospeção, conhecimento e o acesso a novos mercados e participamos em processos colaborativos de internacionalização, de partilha, de conhecimento e capacitação para a internacionalização. Acompanhamos também o processo de instalação e exportação das empresas, promovemos seminários, formação, workshops e outros eventos para os nossos associados. As nossas atividades de consultoria centram-se em internacionalização, consultoria de gestão, proteção de dados, marketing e comunicação comercial, consultoria fiscal, consultoria fiscal, além da já referida formação. A AIE tem neste momento diversas parcerias comerciais, dos quais os nossos associados podem beneficiar de descontos, através da nossa parceria, nomeadamente com a CP, com o Baixo de Portugal, Automóvel Clube de Portugal, o Grupo Santo Ogal, Hotel Zenit, entre outras entidades. A nível internacional, temos parcerias na Finlândia, no Brasil, no Peru, na China, em Moçambique. Todos estes parceiros são importantes nos nossos processos de apoio às empresas, porque são eles que localmente acompanham as empresas que são encaminhadas de Portugal para estes mercados. Estamos neste momento em processos colaborativos também com Espanha e Itália. Durante estes anos, a atividade da AIE tem-se centrado essencialmente numa premissa, redução de custos, maximização de resultados, ou seja, pretendemos que as empresas, as micro e pequenas empresas, possam ter acesso às mesmas oportunidades que as médias e as grandes empresas, e para isso promovemos missões empresariais, temáticas, nas quais todos os contactos nos mercados de destino já estão identificados. Portanto, uma empresa que vai nessa missão, já sabe com quem vai falar, quais são as empresas que vai, com quem vai contactar e a quem vai apresentar os seus serviços. Temos também um modelo de participação em feiras internacionais, o chamado modelo AIE Low Cost, no qual pretendemos que as empresas possam estar presentes com o menor custo associado. Nesse sentido, a AIE compra um espaço que partilha depois com as empresas que pretendem estar nesses mercados. Desta forma, acabam por estar presentes com custos mais reduzidos. Estivemos no Luxemburgo em 2018, vamos estar em Paris e novamente no Luxemburgo este ano com feiras temáticas de casamentos, e vamos estar também numa feira internacional em Cabo Verde, e vamos estar ainda em setembro na FIM, na Feira Internacional do Porto. Para serem nossos associados, basta contactarem também o nosso site, www.aie.pt. Todas as nossas informações e contatos estarão nesse site, e poderão sempre ter acesso a mais informação, caso nos enviem um e-mail, e portanto estaremos sempre disponíveis para toda a informação que seja necessária. Obrigada. Agora vamos ver. Até que as transformações do mercado, e acompanhando a atual conjuntura, AIE, Associação para a Internacionalização e Inteligência Económica, como associação empresarial cuja missão é apoiar as empresas nos seus processos de internacionalização e exportação, deu início à sua própria transformação digital, desenvolvendo uma série de serviços que visam satisfazer as necessidades dos seus associados. Com caráter inovador e atual, apostamos na desmaterialização dos negócios, das suas marcas e produtos, nas vertentes de internacionalização e exportação. Esta transformação digital visa aproximar as empresas e os seus produtos e serviços dos mercados externos para onde se pretendem posicionar, como se estivessem presencialmente no mercado, numa abordagem de cliente para cliente. A AIE desenvolveu uma metodologia inovadora de abordagem aos mercados internacionais, denominada Mosaico da Internacionalização, de que falei a seguir. O Mosaico da Internacionalização pretende agregar num conceito modular os serviços que a AIE presta às empresas associadas. Partindo de uma plataforma disponível no nosso website, as empresas poderão diagnosticar o ponto onde se encontram, no que diz respeito ao seu processo de internacionalização e partir daí para os passos seguidos. Este conceito inovador no mercado permite que a empresa, após efetuar um primeiro diagnóstico, construa um plano de internacionalização à sua medida, conjugando para isso os diversos módulos que fazem parte do Mosaico. Por exemplo, uma empresa que pretenda internacionalizar para um determinado mercado, pode conjugar o módulo dos estudos de mercado internacionais com a obtenção de financiamento para o efeito, que pode ser o módulo de financiamento bancário ou o módulo de acesso a fundos comunitários, por exemplo, fundo perdido ou ambos em conjugação. Como podem verificar, este conceito modular permite construir orçamentos flexíveis, adaptados a cada cliente e que respondam às necessidades específicas no momento em que a empresa se encontra perante a decisão de internacionalizar ou avaliar o seu processo de internacionalização. Seja qual for o contexto do processo em que se encontra a empresa, ao nível da sua internacionalização, a mesma encontrará respostas no Mosaico da Internacionalização da AIE, que podem estar num único módulo ou na agregação de vários módulos. Como já referi, todo este Mosaico funciona numa plataforma alojada no website da AIE, onde está também alojado o nosso Marketplace. Também é integrado como um dos serviços disponibilizados através deste Mosaico. A este IP Mercado Virtual, as empresas poderão aceder por via direta e indireta. No primeiro caso, as suas lojas online estarão alojadas no nosso espaço e no segundo caso haverá uma ligação, o Marketplace, às lojas já existentes das empresas. Este conceito agregador de produtos e serviços permitirá às empresas e aos seus produtos estarem disponíveis no mercado mais alargado e serem encontrados através dos diversos canais de comunicação que a AIE utiliza na sua atividade e que disponibiliza às empresas aderentes. Para além destes dois módulos, que potenciam a vertente da transformação digital e inovação para o negócio da empresa, existe também o módulo da comunicação e imagem, onde as empresas poderão adquirir serviços relacionados com a produção audiovisual, de peças de comunicação para as suas marcas e produtos e também na componente institucional, bem como outros serviços relacionados com a comunicação digital, um dos fatores-chave dos processos de internacionalização neste tempo em que vivemos e decorrente de todas as mudanças que o mesmo impõe a mercados, empresas e pessoas. O Museu da Internacionalização da AIE, agora apresentado, é, como disse anteriormente, uma ferramenta inovadora das empresas construírem o seu plano de internacionalização sem terem que adquirir serviços que não sejam relevantes para a fase em que se encontra o seu negócio. Para que possam ter acesso a mais informação sobre o Mosaic de Internacionalização e outros serviços prestados pela AIE, deixo agora os nossos contactos, esperando que a sua empresa possa ser mais um dos nossos associados a crescer além fronteiras com o apoio da AIE. Muito obrigada. Obrigada, Dulce. Agora vamos ver o vídeo de uma quinta portuguesa, a Quinta da Casa Amarela, testemunho, exemplo da inovação na era do coronavírus. Boa tarde a todos. Eu sou o Gil Regueira, sou da Quinta da Casa Amarela, e queria primeiro agradecer o convite da Manela em nos dar essa confiança para transmitir a nossa experiência como produtor do Douro. Nós somos um produtor, que é a Quinta da Casa Amarela, um produtor na região do Douro, com cerca de 15 hectares de vinha. Temos uma empresa familiar, sou eu, o meu pai e a minha mãe, e trabalhamos também com um enólogo francês, que trabalha connosco aqui na Quinta, mais o pessoal agrícola. O tema que a Manela nos afiou, no fundo, a falar, foi a questão da humanização do setor. É curioso porque é um tema que sempre nós, Casa Amarela, toda a gente que trabalha aqui na Casa Amarela, sempre investimos muito, antes do Covid, na humanização do setor. Nunca, ou seja, é importante ver, como é lógico, mas nunca foi para nós a chave, ou o ponto principal, só vender. Sempre acreditamos que o setor do vinho, e neste caso, no nosso setor, como queremos formatar a nossa empresa, seja, no fundo, uma marca onde as pessoas nos conheçam, nos conheçam pela qualidade, pela forma de receber, porque no fundo temos enoturismo e estamos a acabar um projeto de enoturismo de uma casa-botique com cinco quartos, espero este ano ainda, de uma forma diferente, vamos começar a vender também, vamos vender a casa, não em modelo de quartos, vamos vender a casa, e também sempre essa questão da humanização tão presente connosco. Confesso, confesso que hoje em dia, com esta situação do Covid, a situação teve que ser um bocadinho adaptada à realidade que se passa hoje, nós estamos há cerca de três semanas, há cerca, cada vez, as primeiras três semanas, no fundo, quando começou isto tudo, ficamos todos muito confusos, e continuamos confusos da forma de chegar aos clientes, mas é muito importante este tema da humanização. A humanização, eu acho que temos uma grande vantagem hoje em dia, com o problema que existe, temos todos uma grande vantagem, que é esta situação, no fundo, esta ferramenta que existe, informática, através do Instagram, através do Facebook, através de, sei lá, milhares de ferramentas que existem hoje em dia, que existem através do Zoom, provas privadas, acho que é muito importante essa situação. No nosso caso, especificamente, nós sempre acreditamos nisso, foi uma quinta que sempre esteve muito próximo do consumidor, eu que sou comercial faço imensas visitas sempre, acompanhar os vendedores, acompanhar os distribuidores, fizemos muitos jantares vínicos, foi, fizemos muitos jantares vínicos, e sempre acreditamos nesse tema chamado humanização. A situação que hoje em dia se passa, na minha opinião, acho que o que é que nós fizemos, tivemos, as primeiras três semanas, confesso, foi muito, para mim, pessoalmente, foi muito, foi muito, não é que tenha, foi bastante relaxada, apesar da tensão, nem sequer pensei como é que íamos fazer, e esse período foi muito bom, foi tipo um período de incubação das nossas, das ferramentas, daquilo que é possível fazer, não é? E começamos a trabalhar para a humanização, da proximidade, no fundo, da troca de impressões, de estarmos próximos tanto dos clientes, neste caso, a guerra-feiras, de chefes de cozinha, por exemplo, temos alguns direitos com chefes de cozinha, a própria experiência com o consumidor, a troca de, a venda, uma venda que nós fazíamos cá na Quinta, porque recebemos 3 mil pessoas por ano, mais ou menos, nós temos uma loja, não é, cá na Quinta, que não é de forma alguma para substituir as guerra-feiras, mas sim, é um complemento, portanto, é um complemento que nós temos. E nós aproveitamos isso, e pensamos em começar a vender, não sei se é online que se possa dizer, mas comecei a fazer uns packets de vinhos que nós temos. Foi muito curioso que o resultado foi, estou contente com o resultado, a dimensão que é, estou contente com o resultado, e as pessoas começaram-se a aproximar de nós, a continuar a comunicar, principalmente a comunicar, e nós acreditamos muito que essa comunicação é determinante e fundamental para o nosso setor e para a, no fundo, para a experiência. No fundo, quer dizer, nós estamos a tentar, tentamos todos nós, em trabalho, neste setor, vender experiências ao consumidor. Ou porque é um branco com uma casta especial, ou porque é um boleando, ou porque é, quer dizer, um conjunto com uma experiência de um prato, de um chefe. Portanto, acho que é muito importante, e é por aí o nosso caminho. Eu acredito muito, no fundo, a continuação deste setor, por aí, hoje, numa situação de guerra, não é? Que se chama Covid, que espero, graças a Deus, espero eu, que vamos todos vencer essa guerra. Mas, mesmo depois disto, se Deus quiser, quando passar, acho que devemos continuar com essa humanização. A humanização é proximidade com as pessoas, é ouvir as pessoas, é as pessoas sentirem que são importantes para nós, e são importantes para nós, para nós continuarmos com o nosso negócio, porque o setor do vinho é um setor apaixonante, é um setor de dedicação, de sacrifício, e, principalmente, de pessoas. E aí, a palavra humanização encaixa que nem uma luva, acho que encaixa perfeitamente, e nós acreditamos nisso. Portanto, vamos continuar, vamos continuar, até porque eu vou-vos mostrar aqui as nossas, as nossas, gostava de vos mostrar, se conseguisse, as nossas, no fundo, as nossas vinhas, não é? São vinhas velhas, portanto, têm muito mais experiência que nós, e eu vou-vos mostrar assim, desta forma, são vinhas velhas, são, muito maior parte da nossa vinha, tem cerca de 60, 60 anos, 65 anos, e temos que ter respeito por elas, pela planta, que tanto demorou a crescer, e tanto, e dá-nos tanta satisfação, todos os anos, em produtos que conseguimos, conseguimos fazer, bom, e vinhos brancos, vinhos extintos, vinhos do Porto, e, portanto, a todos, agradeço, e agradeço, e vamos ter a esperança em continuar, que eu acho que vai, isto vamos continuar, se Deus quiser, e vamos brindar, muitas vezes, com os nossos amigos, com os nossos clientes, portanto, importante, foco principal, é humanizarmos, estarmos próximos das pessoas. Muito obrigado, espero poder ter dado algum contributo, dentro da nossa experiência, no fundo, a este, no fundo, a esta paixão, que nós temos, e no fundo, a este mundo tão fantástico, que existe. Saúde, e, agradeço a todos. Obrigado. É isso mesmo, muito obrigado, à nossa parceira Dulce, da AIE, ao nosso convidado, o Gio, da Quinta da Casa Amarela, é isso mesmo, e isso também, esta é a razão, porque decidimos, que humanização, ia ser a palavra-chave, dessa altura, na verdade, não só deste webinar. funcionar. E, como eles tão bem falaram, também, nós, agora, estamos com, com a situação, da Covid-19, e, a tecnologia, e a tecnologia, é uma ferramenta, não é inimigo, da Covid-19, é uma ferramenta. Então, se, não conseguimos continuar os nossos negócios da maneira do que eram, vamos tentar inovar, vamos tentar continuar com as ferramentas que temos hoje. Então, tradição, inovação, tecnologia, tudo ligado no mundo do vinho. E, o que é que nós, de KDS resolvemos fazer usando esta ferramenta da tecnologia, na situação de hoje em dia. Nós, quisemos dar a oportunidade para vocês todos, para se apresentarem, para conhecerem, para fazerem novos contatos, para falarem mais da vossa história, do vosso produto, do vosso vinho, direitamente com os importadores brasileiros, que nós conhecemos e que nós sabemos que podem encaixar perfeitamente com o vosso produto. E, então, nós criamos uma plataforma online, uma plataforma smart, que também é outra palavra-chave desta altura, e resolvemos fazer o que normalmente nas feiras chama-se de match. Então, um encontro virtual, onde vocês podem ter um B2B, um B2B, com os importadores brasileiros. Como também sabemos que esta guerra, esta Covid-19, também criou uma crise econômica enorme, nós normalmente temos este match com um preço de 600 euros e agora decidimos fazer de 350 euros. E é por isto que é uma oportunidade enorme que estamos a dar-nos e não podem perder esta oportunidade porque nós todos somos humanos, precisamos de contatos, precisamos de conhecer novas pessoas e, claro, lógico, queremos também que o nosso produto seja conhecido por todos. Então, muito obrigada por participarem. Se tiverem algumas dúvidas, perguntas, esclarecimentos, por favor, fiquem à vontade. Temos o chat aqui, estamos ao vosso dispor para resolverem as vossas perguntas. Muito obrigada novamente e obrigada Manuela, Karine e todos vocês por participarem. Eu queria só lembrar que depois a gente vai enviar, obrigada meninas, foi muito legal, quer dizer, foi perfeito. Eu só queria lembrar que os participantes vão receber também um questionário, né? Eu não sei se vocês iam falar disso, mas como eu não vi, ok, como eu não vi, vão receber um e-mail com um questionário da nossa parte, um questionário para entender o que vocês mais gostaram, se tem alguma curiosidade ou não e um bônus da nossa querida parceira, da Dulce e da KDS também para uma consultoria para uma consultoria também sobre o mercado brasileiro. Então, a gente agenda e com cada um de vocês a gente vai fazer uma consultoria para entender se vocês têm uma necessidade ou não e estão interessados e tudo além daquilo que é o nosso, que é o match, que é outra coisa, tá? Então, para quem participou do webinar está incluído esse bônus da nossa parte e também o e-book sobre os cinco passos para investir no mercado brasileiro do Minho, né? Porque esse aí é o super bônus, né? Tá bom? É só isso. E se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que eu não estou vendo aqui ou eu não consigo ver porque é outra. Ainda não. Eu vou dizer se vocês têm alguma pergunta de poder utilizar o chat para também poder contestar e para participar neste momento se precisam mais de esclarecimentos ou algumas coisas a mais. E para quem também exporta, que já exporta, que já mente para o Brasil, também esse encontro com esse match que a gente vai fazer com os importadores também, a gente pode fazer uma coisa mais específica porque trabalhamos com o Brasil, com o Brasil todo. Então, se de repente alguém já exporta, trabalha com o São Paulo, a gente faz a consultoria antes e define qual é o estado de interesse e pode definir também um plano estratégico para fazer um match com o Espírito Santo ou com o estado de Bahia ou Minas Gerais. Então, isso aí a gente vai definir uma estratégia, tá? Não é uma... Não somos nós que vamos obrigar vocês a fazer um match com quem queremos, mas é o interesse da demanda e da oferta, tá? Isso aí e com a nossa ajuda naturalmente linguística, um suporte linguístico e, bom, gente, eu esqueci alguma coisa, né? Não, acho que falei tudo. Não? Ai, uma pergunta. Ah, não. Muitos parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Gil. Obrigada. Parabéns também a vocês, Gil, porque vocês, olha, estão super alinhados com aquilo que é a nossa filosofia, a nossa missão, né? que é uma exportação com ética e humana, né? Porque o nosso trabalho é exportação, mas é a humanização do trabalho e agora, mais do que nunca, acho que é fundamental o foco ser a pessoa mais que o produto, né? Porque esse, eu acho, é o foco do que a gente tentou passar hoje. porque não é só vender, mas vender, primeira pergunta, é para quem é que está do outro lado, né? A gente não pode vender para o Brasil como a gente vende para a Ásia ou como a gente vende para a África. Então, se não tiver a preocupação pela pessoa e a humanização do processo, não tem resultado e aí acaba... Esse é o problema da globalização, né? Então, acho que é melhor ter uma deglobalização para poder ter um pouquinho de respeito pelo próximo. E é isso. Bom, acho que não há mais perguntas. Então, podemos... Sim, pode encerrar, né? Sim, vamos fechar. De toda forma, vão receber o nosso questionário, os nossos bônussos também. Então, e a consultoria também será gratuita a primeira sessão da consultoria. Portanto, sim. E aí a gente depois começa a organizar esses messes porque os importadores no Brasil já estão se organizando para um pós, mesmo eles estando no top do coronavírus, já estão com a visão bem além porque vocês sabem que os brasileiros são rápidos. Então, já estão se preparando para a fase 2, né? Daquilo que verá. Então, acho que a gente também, nesse caso, o que estamos fazendo aqui é tentar caminhar nesse passo e ir junto deles, tá bom? Outra coisa interessante, ah, que a gente estava esquecendo, peraí, quem tiver interesse, a nossa plataforma de Instagram também, que acho que as meninas estavam esquecendo, a gente está organizando degustações também com as empresas, com as quintas, né? Vocês querem falar, gente? É o mercado de vocês? Eu falo pela Itália? As degustações com as empresas, com as quintas. Então, quem quiser fazer degustação com a gente, com a própria marca, é só entrar em contato com a Manuela ou com a Júlia, tá? E a gente organiza uma degustação ou com o sommelier de vocês ou com o nosso sommelier, onde a gente pode divulgar, né? Falar sobre o vinho de vocês, sobre um rótulo que vocês vão escolher, a gente vai divulgar e fazer um trabalho específico, considerando que nós temos três mercados, mas naturalmente o marketing, a gente decide junto se vai ser só para o mercado português, nós temos quatro mercados, né? Porque no caso, na página do Instagram, quem vai assistir vai ser o mercado brasileiro, italiano, português e espanhol, né? Então, todo mundo, é uma coisa bem mista, mas é um diferencial a nível de marketing também para vocês. E isso é uma coisa que está funcionando bastante, nós começamos com o mercado italiano e agora a gente está lançando também Portugal e Espanha, que é o Tris de degustação, né? É um projetinho bem interessante que na Itália está funcionando e o pessoal está gostando, está sendo bem divertido. A gente está falando todo sábado com a Itália e não sei como é que a gente vai replicar aí com Portugal, né? Mas aí, o país é delas, eu não me intrometo, eu só bebo. Acho que é uma pergunta a mais, Julia, Boa tarde. Não, aqui abri esta pergunta, mas não era. Não, não era. Ok. E então, assim, como podemos entrar em contato para... Regina, eu vou mandar... Regina, eu vou mandar para você por e-mail o contato das meninas direto e com as instruções, tá bom? Aí, de repente, a gente manda para os outros também uma comunicação de como é que a gente pode fazer tudo isso para o Instagram, tá? Que é uma coisa bem interessante e como atualmente está funcionando bastante porque está todo mundo no Instagram, então a gente criou essa fórmula porque realmente é super imediata. E as pessoas estão a gostar muito e isto encaixa-se mesmo também no processo de humanização, né? Que as pessoas ficam com o próprio copo de vinho, é muito legal, todo mundo participa, interage no chat do Instagram, é muito, muito giro. E aí é legal também... Respeito à parte do Portugal, já fizemos algumas, sobretudo no Douro, as próximas serão no Alentejo. Então, eu convido vocês a seguir o Instagram para ver as próximas conversas e também para participar conosco. E aí temos a Béria também, né? Legal também é que com o e-commerce, como está indo, como está funcionando a nível europeu também, não tem mais... Nesse caso, a globalização é ótima, né? E a digitalização e tudo, porque nós degustamos um vinho e depois colocamos ali os sites de e-commerce. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, degustamos um vinho italiano, eu posso falar pela Itália que é o meu mercado e nós temos os portugueses que veem o vinho, se interessam e no site podem comprar. Então, o vinho português, depois no site de um e-commerce de vinhos, podem achar esse vinho facilmente. Então, hoje não tem mais fronteiras também na venda desses vinhos. Isso está sendo... É muito interessante. Então, é uma divulgação rápida e tendo um sommelier preparado, essa humanização também está ali, porque é informação. Aí perde aquele... Como é que se chama? Aquele distanciamento que tem do vinho, né? Que as pessoas têm quase medo de chegar perto, às vezes, do vinho, porque não tem a cultura. E a gente informando, através de uma brincadeira, onde está todo mundo em casa com uma taça de vinho, em português se diz copo, né? Com um copo de vinho, fica tudo bem mais... Bem mais leve, bem mais, né? Legero. E esse, eu acho que é o segredo, porque aí entra também a humanização, né? E eu acho que... Bom, é isso. É uma fórmula que pode funcionar também com vocês, porque nas vinhas agora, com o sol, né? Com o tempo bonito, a gente pode fazer coisas abertas, espaços abertos. É muito interessante. Tá bom, eu vou passar para vocês as informações com as meninas. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela participação. E, bom, vamos estar em contato pelo e-mail e também por contato direito nos próximos dias. Obrigada uma vez mais. Boa tarde a todos e a todas e até a próxima. Obrigada, Dulce. Obrigada. Obrigada, Gil. Obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.